Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, para você que nos acompanha na capital, obrigado pela audiência, a você também do interior, que nos assiste em Parintins, Tefé, Coari, você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru, você também que nos assiste aqui pertinho em Iranduba, obrigado pela audiência e participação de todos os dias, nós estamos aqui no estúdio com o governador José Nelo, e neste bloco nós vamos falar sobre economia, aliás governador, quando o assunto é economia, aqui no estado do Amazonas, uma coisa me chama bastante atenção, é que enquanto se fala tanto em crise, capacidade de investimentos, eu observo o estado preocupado em manter-se dentro da lei de responsabilidade fiscal, mas sem perder a capacidade de investimento em obras, como é que o senhor tem feito essa matemática? Bem, em primeiro lugar eu queria fazer um breve relato sobre a situação econômica que nós estamos vivendo isso aí, todo mundo sabe que o Brasil passa por um momento muito difícil, momento em que temos uma crise estruturante da economia e temos de outro lado uma crise institucional, essas duas coisas precisam ser resolvidas para que o país volte novamente a crescer, gerar credibilidade lá fora e os investimentos voltarem a vir para cá, isso é uma coisa. Queria também esclarecer que quando o Brasil vai bem, a economia do Amazonas vai muito bem, quando o Brasil não vai bem, a economia do Amazonas também vai pior ainda, por quê? Porque o principal mercado consumidor dos bens produzidos na Zona Franca de Manaus são exatamente o Brasil, depois vem a Argentina, Venezuela, então tanto o Brasil quanto a Argentina quanto a Venezuela não estão bem do ponto de vista da economia. O que acontece? Então há uma retração da atividade de consumo que se reflete de forma muito negativa aqui na nossa economia interna do estado do Amazonas. Tanto é que a nossa receita do ICMS só nos primeiros seis meses da atividade industrial caiu R$ 433 milhões. E não foi pior porque o comércio e os serviços deram uma respirada e isso deu um certo equilíbrio, mas a grande verdade é que em seis meses nós perdemos R$ 300 milhões que poderiam ser aí fundamentais para a nossa atividade. O Amazonas vive hoje dois momentos que se diferenciam do resto do Brasil. De um lado, aqueles custos que têm que ser mantidos com a receita própria do estado, aquela receita que vem do ICMS, sobretudo do ICMS, que é o principal imposto do nosso estado, nós estamos numa crise muito aguda, igual, talvez até pior do que muita parte do Brasil. Então é o custeio da máquina administrativa que é feita com recurso vindo de receita própria. Então, para resolver isso aí, nós extinguimos secretaria, transformamos secretarias em departamento, tiramos 700 cargos comissionados de dentro do governo e trabalhamos em cima dos custos operacionais, limpeza, conservação, vigilância, etc. Fizemos isso num primeiro momento em março, não foi suficiente porque a receita continuou caindo mais do que deveria e agora estamos fazendo o ajuste do ajuste. Essa é uma situação porque o que nós queremos no Amazonas é garantir que a dona de casa que está hoje lá na sua casa, nos vendo aqui, que o motorista de carro, de caminhão, etc., que essa classe que tanto precisa de um hospital, que tanto precisa de uma escola, que não tem dinheiro para botar seu filho numa escola particular, nem ir para um consultório particular e que precisa da rede pública, fizemos tudo isso para garantir que os serviços que o Estado presta, possa continuar prestando da forma adequada. Tanto é que você viu, estamos aí em plena crise, passamos seis meses de crise, mas os nossos hospitais estão aí funcionando. O 28 de agosto atendendo uma média de 700 pessoas por dia, o Platão Araújo, um número muito parecido com isso. Todos os nossos hospitais continuam aí se mantendo, as nossas escolas estão funcionando, a área social continua funcionando. E, mesmo com a crise, nós conseguimos destacar 41 milhões de reais para atender os nossos irmãos ribeirinhos, com essa enchente incomum que teve por aí, com assistência médica, com medicamentos, com material de consumo, com cestas básicas, enfim. Bem, de outro lado, ainda quando o Almar era governador, no último ano de governo dele e quando eu assumi, nós fomos ao mercado internacional e o ponto mercado brasileiro e conseguimos acessar recursos para fazer frente a uma série de investimentos. Esses recursos que são contratos, eles estão aí disponíveis, por isso nós estamos duplicando a estrada que liga Manaus a Manacapuru em plenas obras, temos mais de 400 máquinas nesse momento lá. Por isso nós estamos fazendo a Avenida das Flores, outro tanto de máquina, estamos fazendo os anéis sul e leste neste momento, estamos construindo 12 escolas de tempo integral, só na educação estamos fazendo investimento em 81 obras, estamos fazendo o hospital da Zona Norte, estamos fazendo várias vicinais, quer dizer, várias obras estão aí em andamento, gerando emprego e renda, dando um conforto nessa área. E de outro lado, nós estamos aí lutando no dia a dia para que a receita do Estado, ou melhor, para que as despesas que nós tínhamos com o Estado, que eram muitas, possam se adequar às receitas que têm decorrente de receitas próprias, perdão, sobretudo ICMS. Então, é realmente uma corda bamba que nós temos que nos segurar de um lado, e de outro lado temos o conforto de dizer que apesar da crise, o Estado do Amazonas tem uma porção de obras aí em andamento. Eu falei muito sobre a crise, expliquei para a população, a população entendeu. Eu, de agora em diante, eu quero dizer que eu vou agora só falar de forma otimista. Eu tenho certeza que a economia brasileira vai voltar novamente, vai renascer das cinzas. O Brasil é um país muito grande, a comunidade internacional tem muitos investimentos aqui no Brasil, não vai deixar de forma nenhuma esse país quebrar. O Brasil tem uma economia muito diversificada. O Estado do Amazonas está na esteira de um horizonte muito melhor lá na frente. Se a gente conseguir agora equacionar essa questão do ICMS, acabar com a guerra fiscal e equacionar essa questão do ICMS, o Estado do Amazonas desponta com a Zona Franca de Manaus como o único local do Brasil que terá 50 anos de incentivos fiscais. Então, muitas empresas com certeza virão para cá. Muitas instituições internacionais estão aí interessadas em financiar a cidade universitária, em financiar a duplicação da M010 que vai para Itacoatiara, de financiar um portos, etc. Se elas estão interessadas nisso, é porque elas vislumbram que, saindo da crise, o Estado do Amazonas será um dos Estados brasileiros, será uma espécie de noiva que todo mundo quer, pelo menos, dar um beijo no rosto. Tanto eu sou otimista, nós vamos agora superar tudo isso, vamos em frente. Se Deus quiser, para o ano nós teremos um Estado renascido de forma diferente, um Estado menor, com mais controle, mais robusto e com certeza muito mais benefício para dar ao povo do Amazonas. O senhor acredita que essa é a herança da crise para o Estado do Amazonas, trazer uma máquina mais... Mais azeitada, menor, com uma capacidade de gerenciamento melhor. Eu sou daqueles que acham que a crise, elas existem para que você renasça lá na frente mais fortalecido, mais forte. Eu quero aproveitar, portanto, a crise para conformar um Estado mais forte, mais robusto e com uma melhor gestão. Eu não posso deixar de falar, é claro, governador, quando o senhor fala de capacidade de investimento, de um 2016 com uma respiração melhor dentro da indústria aqui instalada no polo, para aquilo que a gente chama de alternativa econômica. E o senhor colocou isso como o setor primário da economia, a produção de peixes em cativeiro, o acesso fácil a essas áreas rurais. Eu estou lhe falando isso porque, nesse fim de semana, eu conversei com um antigo agricultor do Careiro da Vaz, o seu Chico, e ele me disse o seguinte, ele me contou um pouco da história dele, eu sempre costumo ouvir essas histórias, e ele disse o seguinte, olha, eu fui agricultor aqui no Careiro da Vaz, mas eu precisei desistir, porque eu não dei conta de absorver tanto prejuízo por conta da cheia. Hoje eu sou comerciante, mas mesmo assim, durante quatro meses, me falta alternativa econômica. E aquilo me marcou bastante, porque não é só ele que vive nessa situação. E principalmente da necessidade de ter uma alternativa econômica. O senhor acha que, a partir do momento em que o Estado retomar a capacidade de investimento, esses programas e esses projetos estruturantes, tanto no setor primário, quanto no turismo, podem vir a fazer a diferença nesse Estado, nessa nova fase? Não só podem, como devem, não é? Você viu que nós do Amazonas, e eu me penitenciam, porque eu fiz parte de vários governos, nós perdemos muito tempo durante a Zona Franca de Manaus, para vislumbrar a alternativa de uma outra atividade econômica que viesse a ajudar a Zona Franca de Manaus. Nós vivemos numa das regiões mais ricas em minério do país, vivemos numa região onde é a mais propícia para criar peixe em cativeiro, vivemos numa região que tem uma biodiversidade em comum, vivemos numa região, portanto, rica. Mas, ao longo de muito tempo, nós não nos preocupamos em criar um banco de informações, através da ciência e tecnologia, que pudesse dizer o seguinte, você pode explorar isso aqui de forma sustentável, aquilo, aquilo, aquilo outro. Pois bem, nós despertamos para isso. Já no governo do Almar se fez muita coisa sobre isso, através da FAPEAM, e agora nós estamos trabalhando de forma muito forte. Eu entendo que, do ponto de vista de curto prazo para médio prazo, a atividade econômica mais forte que nós temos que desenvolver é a piscicultura. Para isso, o meu governo está trabalhando nesse sentido. E também a questão da mineração. Amanhã mesmo, eu vou visitar lá o local onde uma empresa está perfurando potássio. Essa empresa está aí ancorando um investimento de 2 bilhões de dólares para fazer movimentar isso aí. Por quê? Porque o Brasil importa mais de 80% de tudo que ele precisa para o seu agronegócio, de respeito a fertilizante. Quando nós temos aqui no Amazonas o nosso potássio, uma quantidade imensa, o nosso gás é muito rico em nitrogênio e o fósforo que falta para você fazer o NPK, nosso vizinho Peru tem abundância aqui nas nossas fronteiras. Então eu sonho que o Amazonas possa vir um dia a ter uma grande indústria produtora de fertilizante que possa tirar o Brasil dessa situação incômoda de ter que importar. Sonho que o Amazonas pode realmente de forma sustentável explorar as nossas riquezas minerais. E sonho que o Amazonas possa ser também o maior produtor de peixe em cativeiro deste país. Se isto acontecer, evidentemente que o nosso amigo que era agricultor no Careiro da Vase e que todo ano a enchente vinha, levava a sua produção, ele e tantos outros, terão outras alternativas econômicas e teremos uma outra Zona Franca de Manaus no nosso interior, gerando emprego e renda lá no interior, ajudando aqui a Zona Franca de Manaus, tornando a nossa economia não dependente de um único modelo, mas uma economia diversificada e aí sim, com toda a certeza, se isso ocorrer, os nossos filhos terão dias melhores do que nós. Governador José Mello, obrigado pela presença no programa. Mais uma vez, agradeço o tempo que o senhor dispôs na sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus. Muito bem. Nós conversamos com o governador José Mello em uma conversa ampla. Tratamos sobre segurança pública, economia e investimentos. Espero que você de casa tenha gostado dessa entrevista. interaja com a gente pelo nosso número do WhatsApp, dando a sua opinião. Enquanto isso, a Celas Mar está chegando com uma dica especial. Fique atento. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, quero falar com você que está precisando perder aqueles quilinhos a mais. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não estava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições. Consegui emagrecer e hoje eu estou no peso ideal que eu tanto queria. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelas Mar. São 11 horas e 44 minutos para você que está ligado com a gente ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Tenho novidade, aliás, eu sei que você já estava com saudade de mais uma edição da promoção Semanas Premiadas do Agora Impresso e do Programa Agora, que está chegando com força total para tirar você da crise, meu amigo. Você está brincando não, né? Ah, você acha que eu estou brincando com esse negócio de tirar você da crise? Você acha que é brincadeira? Você acha que é conversa fiada? Vou lhe dizer uma coisa, não é não. É para tirar de verdade você da crise. 11,45. Marcelas Mar, tem cenzinho aí? Meu irmão, cenzinho todo dia, Amaral. Presta atenção nessa promoção de Semanas Premiadas. Está aqui, isso aqui é só um exemplo para você que está aí do outro lado, viu? Olha só, gente, você vai fazer o seguinte, a partir de amanhã, já a partir de amanhã, você vai comprar o seu Agora Impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, como você muito bem o sabe. Vai tirar esta capinha completa. Sabe a página 24 que o Amaral sempre diz para você colecionar? Pois é, vai tirar a capa completinha, que aqui na frente, olha, tem um número e esse número, todos os dias, você vai ter um número diferente. Vai ter o número 1 aqui, que é do primeiro dia, que vai ser da promoção a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã vai ter o número 1, que é do primeiro dia. E aí, você está aqui com o Carlinhos e aqui vai ter uma numeração. Isso aqui é só uma ilustração para a gente poder explicar para você como é que vai funcionar. Tá vendo esse unzinho bem aqui do lado? Pois é, esse unzinho significa o primeiro dia da promoção. Serão quase dois meses de promoção e o último jornal você vai comprar no dia 25 de setembro. E no dia 26 de setembro a gente vai sortear o jornal, que é a premiação enorme, Amaral. Então serão R$ 100,00 todos os dias e nós vamos sortear aqui no programa da comunidade. Vamos tirar a numeração até formar a sequência do jornal que você vai ter em casa. E no dia 25 de setembro nós vamos sortear uma super premiação que serão R$ 30,00 mais uma moto no dia do Agora É Festa. Olha só, que o Agora É Festa sempre vem com uma série de surpresas, viu, Amaral? Meu amigo, R$ 100,00 por dia, mais R$ 30,00 e uma motocicleta? Só no Semana as premiadas. Tá brincando, eu gostei porque dessa vez, Marcia Lasmar, é dinheiro vivo. Só que não pode vacilar, não pode vacilar. Você tá vendo o que a Marcia disse? Essa capa tem que estar completinha, sabe por quê? Porque no momento tem que sortear aqui nos estúdios o número do dia que vale aquele cenzão. Você tem que trazer essa capa aqui pra gente pra poder receber o seu dinheiro. Então a capa completinha, do jeito que a Marcia Lasmar tá mostrando, o Rude vai abrir pra você aí. Vai abrindo aí, Rude. A capa tem que estar completa, viu, completinha, sem rasura, sem rasgo, sem tentativa de alteração do número. É um número diferente pra cada capa de jornal. E no momento em que a gente sortear, você fica atento. E além do que, é importante a gente dizer ainda. Você não ganhou aos R$ 100,00, não vá rasgar a sua capa de jornal. Não vá embolar e jogar fora. Não pegue a capa do jornal e vá limpar o vidro, não. Pegue ela, dobre e guarde. Sabe por quê? Porque quando for feito o sorteio dos R$ 30.000,00 mais uma motocicleta, aí a sua capa vai estar mais uma vez no páreo. Vai estar mais uma vez valendo. É ou não é, Marcia Lasmar? É super é. Super é. Entendeu? Então você vai comprar quantos jornais você quiser. Importante dizer isso. Você vai lá no ponto de vendas, naqueles mil pontos de vendas que você é acostumado a ver lá, no T1, no T2, lá no Sinal, e compra um monte de jornal, guarda a capinha e a página 24, que é aquela página que a gente sempre dá o destaque. Todos os dias nós vamos sortear R$ 100,00 e tem mais. Se a pessoa tem até o dia seguinte para vir buscar, a gente vai sortear. Dando um exemplo, amanhã a gente começa na terça-feira, amanhã é quarta-feira, na quinta-feira a gente faz o primeiro sorteio. A pessoa que comprou o jornal na quarta-feira tem que trazer o jornal para pegar o prêmio na quinta, porque se não trouxer vai acumular amaral. E aí na quinta-feira a gente vai sortear R$ 200,00. Entendeu? Então você precisa guardar o jornal e vai ficar concorrendo aí, viu? Então quem não vier buscar no dia seguinte, amanhã a gente já vai fazer o primeiro sorteio. Preste atenção. Amanhã é o dia 1, a gente já vai fazer o primeiro sorteio. Na quinta-feira tem que vir e trazer a capa do jornal para a gente conferir a numeração direitinho. Quem não vier buscar na quinta-feira, na quinta-feira tem outro sorteio com o dinheiro da quarta e o dinheiro da quinta. Serão R$ 200,00. Olha só que legal. Então tem que guardar todas as capinhas completas do jornal até o dia de agora. É festa amaral. Tem que guardar essa dinheirana toda. São 11 horas e 49 minutos. Hoje cedo o repórter Fred Rocha foi um dos terminais de ônibus mais movimentados da Zona Leste da capital. Lá no T5, já falar sobre essa promoção bacana. Lá no T5 é onde mais se vende agora impresso. E aí o resultado disso a gente acompanha aqui na tela. Ela coloca o Fred aí, trazendo os detalhes das semanas premiadas. Pois é, Amaral. Olha, bom dia para você. Bom dia, Márcia Lasmaia. Todo mundo que acompanha o programa agora. Amaral, eu vim aqui no T5, na Zona Leste, para nós falarmos um pouco mais desta promoção. Semanas premiadas que a gente sabe que está demais, né? Olha só, a partir de amanhã, você que compra o jornal agora, impresso, todos os dias, fique atento. Porque a partir de amanhã vai vir um código aqui em cima, na parte superior, aqui no canto direito. E o que acontece? Nesse código, você vai concorrer com ele a 100 reais. Um sorteio todo dia no programa agora de 100 reais. É bom ficar atento o seguinte, que quanto mais jornais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Também é importante avisar o seguinte, Amaral Augusto, você que acompanha o programa agora, que é importante destacar a capa e não somente este código. E no dia em que houver o vencedor e ele não for buscar o dinheiro, o que acontece? O prêmio acumula. Olha só, aqui no T5, o pessoal já está distribuindo o jornal, olha só, distribuição para... Como é que é seu nome mesmo? Por favor, bom dia. Dione Chagas. Dione, Dione, o que a senhora acha de... A partir de amanhã, quando a senhora comprar, a senhora já vai estar participando dessa promoção, ou seja, paga 50 centavos, fica bem informada e concorre a 100 reais. O que a senhora acha disso? Bom, muito bom. Você lê melhor na sua manhã, tomando o seu cafezinho. O seu panzinho quente e a sua manteiga deliciosa é além do agora. É agora ou nunca. Vou falar aqui com o Júnior, que é responsável pela circulação do jornal na cidade, né Júnior? O jornal tem em todas as zonas da cidade. Pessoal, o jornal vai estar disponível em todas as zonas da cidade. Vamos comprar o nosso agora, vamos guardar, porque o jornal diariamente está oferecendo premiações. Como um amigo falou, no final, mesmo esses que não foram premiados durante os dias, vão concorrer à premiação final. Portanto, vamos guardar o nosso jornal, vamos comprar, vamos guardar o nosso jornal, que nós estamos concorrendo a boas premiações. Muito obrigado, Júnior. Quanto mais jornais, mais chances. E aí, cabe você ficar atento. O quem comprou o jornal hoje ainda não está concorrendo, porque hoje ele ainda não veio com este código. Mas, é bom ressaltar, a partir de amanhã, isso é muito interessante, porque a Mara Augusto, o Márcio Elasmar, você que acompanha o programa agora, você sabe. Nos terminais de ônibus, nos semáforos aqui da capital, tem sempre aquele pessoal ali vendendo jornal, né, deixando ali as pessoas bem informadas. E aí é o seguinte, vai ter até gente querendo ficar com o jornal, não vai? Uma promoção dessa, o que sobrar, a senhora vai comprar? Com certeza. Pra você ver aí, oportunidade pra todo mundo, mais uma aí, promoção do agora, né, do programa agora e do jornal agora. Portanto, mais uma vez, ressalto, é bom ficar atento, amanhã cedinho você compre o jornal agora e depois acompanha o programa agora, porque o sorteio será durante o programa. A Mara Augusto, Márcio Elasmar, eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, mas rapaz, vou dizer uma coisa, Márcio Elasmar, a partir de amanhã, o que vai dar de gente, comprando agora no T5, especificamente no T5, eu não tenho dúvidas, até eu senti vontade de comprar agora impresso lá no T5. O Amaral, aquele pão quentinho com manteiga e ela ainda diz no final, agora ou nunca. Ah, sim, vai, Amaral. Um pão, né, Márcio Elasmar, um pão quentinho com manteiga. É, o Ivan disse que não era disso não, eu tava falando, eu só vi a comida na frente. Mas o que vai dar, não é brincadeira não, eu duvido se o Cristiano Loureiro resgatar pra mim a imagem da vendedora de jornal mais bonita da Zona Leste da Capital. Coloca na tela aí, porque essa barra, inclusive, inclusive o destaque da página 24, tá aqui, tá aqui ela. Essa é a misa agora impresso, viu? É a que mais vende, pode ver que só tem um jornalzinho na mão dela. Só tem um jornalzinho na mão dela. Aí o caboclo nem confere o troco, ele não tá nem aí pra conferir o troco que você viu ali. Ele pega, paga ela e desse jeito vai. Compre quantos você puder, meu amigo, que vale a pena. Você vai tá concorrendo todos os dias a 100 reais. E no fim da promoção, no dia 29 de setembro, em mais uma edição do Agora é Festa, lá na Zona Leste, 29 de agosto e 26 de setembro. Olha o que eu confundi as bolas aqui. Dia 26 de setembro, lá no Agora é Festa, na Zona Leste, 30 mil reais, mais uma motocicleta a zero quilômetro. A motocicleta já até chegou por aqui que eu sei. E olha só, a partir de amanhã aí tem que comprar muito jornal, viu minha gente? Vai dormir no ponto não, como diz a vendedora do pão quente, é agora ou nunca. São 50 centavos, você paga 50 centavos no jornal, compra 1 real, 1 real e 50 e pode ganhar 100 reais. É pra dar um alívio, viu Amaral? Dá pra pagar aquela conta que tá atrasada, não dá não, Amaral? Dá e você tem mais um detalhe, que a gente não pode esquecer, é todo dia, 100zinho, todo dia. Só que aí você vai ter que colecionar agora impresso. Quem já coleciona, eu conheço um monte que coleciona a capa, completinha ali. Eu conheço um monte, esse daí não vai ter problema. Você que não colecionava, que usava pra limpar o vidro, né? O jornal, não, o jornal tá velho, vamos limpar o vidro, não faça mais isso. Guarde, mesmo não ganhando os 100 reais, guarde, porque você vai concorrer a um novo sorteio, 30 mil reais. 30 mil reais mais uma moto zero quilômetro. Agora só que vai ter que ficar de olho no programa da comunidade, que o sorteio vai ser feito todos os dias aqui nos estúdios. Marcelo Asmar vai tirar ali os números e se você tiver a combinação igualzinha aí no seu jornal agora impresso, pode ter certeza. Essa capinha não vale menos do que 100 reais. Show de bola. Tá dada a dica, Marcelo Asmar. Olha, tá dada a dica, você não pode dormir no ponto não. Aliás, peraí, peraí. 100zão, 30 mil, uma moto. Fatura pra mim aí, Ricardinho, fatura pra mim aí. Que o apresentador aqui vai ganhar, né? Vai dar o fato. O Rudi já tá se escarando pra comprar ali, viu, Rudi? O Rudi já tá querendo comprar os jornais também ali. São 11 horas e 56 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, a partir de amanhã. É amanhã. Presta atenção que amanhã já vai ter prêmio aqui, amanhã já tá valendo 100 reais. Todos os dias, até o dia do Agora é Festa, dia 25 de setembro, dia 26 de setembro de 2015. Fica atento, hein? Vamos lá, bora falar aqui sobre coletiva, Amaral. Solta a sirene, Ricardinho, você que tá aí do outro lado. A gente vai trazer informações. Lembra do Japinha, Amaral? Do Luciano, que entrou numa loja e acabou matando o empresário, ainda disparou contra o filho dele? Pois é, ele se apresentou, viu, Amaral? Exatamente. É um destaque de polícia que a gente traz quando chegamos a 11 horas e 57 minutos. O Japinha era procurado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Nós mostramos o rosto dele aqui. A comunidade ajudou a polícia nas investigações. O resultado é que ele foi preso. E a repórter Laila Pereira, na tela do Agora, traz os detalhes. Amaral Márcia, o Luciano Siqueira, conhecido como Japinha, que estava sendo procurado pelo latrocínio de um empresário, se entregou para a polícia nesse fim de semana. Quem vai dar mais informações sobre o assunto é a delegada Sancha Sodré, ela que é adjunta da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Doutor, então, esse final de semana, depois de muito ser procurado pela polícia, ele resolveu se entregar. Exatamente. Nós divulgamos a imagem dele na imprensa na semana passada, recebemos diversas denúncias anônimas, agradecemos a população e o apoio da imprensa nesse sentido. Ele resolveu se entregar. Viu que o circo estava se fechando contra ele, se mostrou arrependido e resolveu pagar pelo crime que cometeu. E apesar de ter apenas 19 anos, ele já tem aí uma lista extensa de crimes, possui até uma tatuagem de palhaço, como um confronto para a polícia. Exatamente. Ele já foi preso anteriormente duas vezes por tráfico de drogas, roubo, receptação. E costumava praticar sempre pequenos roubos e furtos nas cercanias, onde morava. Já era temido pela população da vizinhança. E possuía essa tatuagem, né, afrontando a polícia. Nós investigamos, apuramos se ele tem realmente algum envolvimento em homicídio de policial. Não chegamos a essa informação até o momento. Mas realmente é uma pessoa de alta periculosidade, tirou a vida de um pai de família, trabalhador. E nós estamos satisfeitos agora que o crime está solucionado. E o comparsa dele também foi identificado e já está preso. Perfeitamente. O comparsa dele foi identificado, já se encontrava preso por outro roubo que já havia cometido. Nós iremos até a cadeia para tomar as providências em relação a ele. Ele também será indiciado pelo crime. E conseguimos, inclusive, recuperar os objetos que haviam sido roubados da vítima. Ok, obrigada, doutora, pelas informações. Márcia Amaral, eles vão responder pelo crime de latrocínio. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, pelas informações. Você percebeu aí que a Laila e a doutora Sancha Sodré acabaram falando sobre a tatuagem de palhaço que o Jabinha tem nas costas. Pois bem, essa tatuagem, ela indica, é um indicativo dentro do mundo do crime de que a pessoa que decide tatuar um palhaço no corpo é porque já matou algum policial. E eles acabam exibindo, no mundo do crime, esse tipo de tatuagem como um troféu. Então, daí a ideia de afronta a polícia. Está aqui a tatuagem do Jabinha. É um palhaço envolto aí no monte de fogo, né? Essa tatuagem que ele tem e que, segundo a Laila Pereira, era um indicativo de que ele havia participado de alguma maneira de um homicídio de algum policial. Porque eles utilizam esse tipo de símbolo, essa simbologia, como um troféu de quem no mundo do crime já tirou a vida de um profissional da segurança pública de um policial. O Jabinha, no entanto, vai responder de qualquer forma pelo crime de roubo seguido de morte, que é o latrocínio. Disso ele não escapa e já teve inúmeras passagens pela polícia. Tem só 19 anos e isso me chama bastante atenção. Toda vez que a gente vê alguém tão novo, preso, respondendo por um crime tão grave, com tantas passagens pela polícia, em plena idade produtiva, isso nos chama atenção. E principalmente que a Márcia Lasmar sempre comenta isso aqui. Poderia, sim, estar servindo de outra forma à sociedade, mas presta um desserviço, principalmente cometendo crimes, Márcia. Amara, eu queria também chamar a atenção à situação do comparsa dele que estava lá no dia que cometeram aí esse homicídio e acabaram matando esse pai de família, né? E ele estava de capacete. Então a grande dificuldade da polícia era justamente identificar quem era o coautor desse crime que foi cometido pelo Jabinha e que quem o reconheceu nas filmagens foi o próprio pai. O pai teve que ser levado até a delegacia, veja você a situação, e que pessoas que escolhem o mundo do crime acabam envolvendo a família. O pai foi levado até a delegacia e teve que reconhecer o filho e tenho certeza que nessa história toda ele deve ter sido uma peça fundamental de dizer vai se entregar porque não tem jeito. Você já foi identificado, já está sendo procurado. E olha só a surpresa que a delegacia tem ao identificar o comparsa dele e saber que ele já está preso por outro crime. Então, quer dizer, é um mar de violência, um mar de assaltos, um mar de rebeldia que essas duas pessoas estão cometendo aí na sociedade, cometendo vários assaltos reiterados, chegando ao fato, inclusive, de já responder por outros roubos e, inclusive, agora os dois vão responder por latrocínio. Não interessa quem foi que deu o tiro, não interessa quem é que estava, quem foi que efetivamente matou ali naquele momento, mas os dois vão responder por latrocínio. Doze horas, dois minutos, nesse momento a gente muda de assunto para falar sobre uma fiscalização que diz respeito ao interesse principalmente de quem gosta de cuidar da forma, do corpo, da saúde, mas que infelizmente não checa, às vezes, se aquela academia de ginástica em que a pessoa está frequentando realmente tem ali todos os pré-requisitos legais para funcionar. E aí, ontem, foi feita uma fiscalização exatamente para verificar isso. Porque, às vezes, né, Marcelo Asmar, você que gosta aí da maromba, né, entra na academia e não repara em alguns detalhes que são fundamentais para evitar, por exemplo, que você não tenha lesões físicas graves. Tem gente que acha que é só levantar o peso ali e sem o apoio de um profissional de educação física, isso pode realmente virar um problema sério. Pode, Amaral, pode virar um problema sério. É isso que o Conselho Regional de Educação Física e o PROCON estão fazendo. Estão fazendo fiscalizações durante todo o mês de julho e teve academia que já foi interditada. Coloca na tela para mim. Portas fechadas. A fiscalização do Conselho Regional de Educação Física e do PROCON foi feita em várias zonas da cidade. Essa academia, no Tancredo Neves, Zona Norte, já tinha sido notificada outras duas vezes pelo órgão. A última, em março deste ano. Apesar disso, não houve adequações. Todo estabelecimento para funcionar exige-se a presença do profissional. E como essa academia já foi uma academia que foi alculada diversas vezes, em todas as visitas foi observada a ausência do profissional, nós já estamos lacrando para que eles compareçam ao Conselho, apresentando os profissionais e der prosseguimento no processo de registro deles. Um dos proprietários da academia tentou justificar as irregularidades. O paciente, nós já tínhamos sido notificado, nós já tínhamos mandado um representante legal lá, o CREF, aí ele falou que já estava tudo ok, nós estávamos só na merced dele. Por segurança, em atenção à saúde dos consumidores que aqui frequentam a academia, ela vai ser interditada junto com o órgão do Conselho, para que tome as providências de regulamentar junto aos conselhos, para depois nós liberarmos a verificação do funcionamento adequado da academia. A academia tem o prazo de 10 dias para se adequar. Até lá, vai continuar interditada. Aí pensa que é fácil, né, está ali, tem um salão, vamos embora comprar os equipamentos, vamos montar uma academia, para cobrar a mensalidade dos alunos, e os alunos achando que estão fazendo sua atividade física, malhando numa academia que está regulamentada, que está com alvará de funcionamento em dia, que está com o profissional de educação física ali, instruindo, né, auxiliando os alunos, nada. Tudo isso configura a irregularidade passível de fechamento das portas, como a gente muito bem mostrou aqui nessa reportagem. No caso dessa academia, a academia estava sem alvará de funcionamento. Aí, olha o constrangimento amaral dos alunos estarem ali no meio da atividade aeróbica, bora, 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 vai sair de todo mundo, então vai ficar aqui dentro trancado, porque tem que baixar as portas e fechar as portas da academia. Duas vezes já haviam sido autuados, né, os proprietários, o proprietário dessa academia já havia sido autuado duas outras vezes, não tomou as providências, porque o fiscal ali do PROCON viu que ele não tinha tomado as providências, e acabou trazendo prejuízo para os alunos que estavam lá, e com certeza pagaram a mensalidade, Amaral. Mas que falha, né? Como você bem falou, Marcelo Asmar, compra o equipamento que é tão caro, compra todos os equipamentos, paga o aluguel da academia, tem toda a despesa de contas de consumo, e não consegue contratar um profissional de educação física? Tem que ter, meu amigo. Para funcionar, tem que ter um professor de educação física orientando ali os alunos da academia, para que o pessoal faça o exercício físico da maneira correta, sem ter nenhum tipo de lesão, sem ter nenhum tipo de problema ao fim das contas. Então é um investimento que se faz, faz um investimento muito maior e não consegue se manter um profissional. Aí está aí o resultado. É prejuízo, fechou as portas, o pessoal que está malhando lá, boa parte vai deixar de malhar, e vai para outra academia que está regularizada. Então, o barato custa caro. O barato custa caro, e as fiscalizações devem continuar. Ainda bem, tem que continuar mesmo, tem que ter um profissional de educação física ali orientando. O dono da academia, embora às vezes seja ali marombeiro, tal, todo saradão, mas se não estudou educação física, não tem a noção exata de como o exercício deve ser feito. É isso, é isso. É por isso que há necessidade de um profissional que estudou exatamente para evitar lesões, evitar problemas sérios à saúde. É por isso que a presença dele é fundamental em uma área como essa, em uma academia como essa. só lamento, né? O microempresário acabou pisando na bola, agora o pessoal vai migrar para uma academia maior que está mais organizada. Mas que pena! Investe num profissional de educação física que resolve o problema. 12 horas e 7 minutos, boa tarde para você que está ligado com a gente. Fique ligado ainda, porque a Marcia Lasmar está chegando e você sabe que ela sempre tem dica especial. Então, fique atento aí do outro lado no que diz Marcia Lasmar na tela do Agora. Amaral, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. 12 horas, 8 minutos. Já, já depois do intervalo, tem a denúncia da comunidade e a gente vai trazer informações direto do São José 1. É rapidinho. A gente vai e volta. Até já.